Precisamos falar da maior categoria da saúde no Brasil. Juntos eles somam quase 2 milhões e meio de profissionais. Enfermeiros, técnicos, auxiliares e obstetrices. Homens e mulheres que formam a base do sistema de saúde brasileiro. Precisamos discutir condições de trabalho, melhores salários, jornadas dignas, planejamento e logística. Nada mais justo para aqueles que estão em todos os níveis de atenção à saúde. Que juntos não têm o reconhecimento reivindicado há anos. Aos profissionais a quem você confia a vida. Aos profissionais que estão em todos os setores da saúde. Aos profissionais que zelam pela qualidade dos serviços prestados. A valorização merecida. Uma campanha Ecofem e Conselhos Regionais de Enfermagem. Fala pessoal, José Júnior. Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre empreendedorismo. Empreendedorismo da enfermagem. A visão do enfermeiro além da assistência. Então, para começar, nós temos que entender o que é empreendedorismo. Empreender é você ter uma motivação, criar e implementar algo. Isso que você criou e implementou, ele vai ajudar, de forma geral, a população num todo. E quando empreender? Às vezes as pessoas perguntam, pô, mas quando? Quando nós vamos... Eu tenho uma ideia e quando eu vou colocar em prática? O melhor momento é agora, principalmente para nós, enfermeiros, técnicos e auxiliares. Nós nunca tivemos uma visão, o foco voltado para a gente, como estamos tendo agora. Nesse momento de pandemia, todas as atenções voltaram para nós. Ou estarmos na linha de frente. Então, o momento de empreender é agora. Você teve um ensaio, você teve uma ideia. Agora que nós devemos empreender. É agora que nós devemos colocar em prática os nossos desejos. E qual que é o primeiro ponto para você empreender? Primeira coisa é você pensar naquilo que você mais gosta. Aquilo que você tem amor realmente. Aquilo que você sabe falar. Aquilo que você sabe fazer com segurança. Verificou isso? Nós vamos iniciar o segundo passo. Que é fazer uma análise de mercado. Por quê? Essa análise é importante para você saber até onde você vai atingir. E como eu vou fazer isso? Primeiro, você já escolheu o seu nicho. Você vai pegar nas mídias sociais, dez pessoas, de cinco a dez pessoas, empreendedores, que trabalham no mesmo nicho que você. E vai ver qual é o comportamento deles, qual o número de pessoas que eles atingem, como eles trabalham. E aí você começa a fazer essa análise de mercado no geral. E depois você vai fazer uma análise de mercado regional na sua área. A área que você escolheu na sua cidade tem muita concorrência. Qual é o campo de atuação? Esse campo de atuação você vai alcançar o seu objetivo? Se sim, beleza. A concorrência não é problema. Qualquer ramo que você for iniciar, você vai ter a concorrência. Você tem que ter apenas diferencial. O que você faz tem que ser um diferencial. Tem que ser uma mudança na vida das pessoas. Não é simplesmente você empreender para ganhar dinheiro. Não. Aquilo que você for fazer tem que ter um significado na vida das pessoas. Como eu iniciei? Eu vou me apresentar. Meu nome é José Júnior. Sou enfermeiro. Sou técnico. Tenho algumas especializações. E eu sempre gostei de esporte. Então, eu fiz várias artes marciais. Fiz esporte de aventura. Bike. Que rapel. Fiz várias coisas. E, numa época, eu tive um insight, assim, por que não linkar as duas coisas que eu gosto. A enfermagem e o esporte. Então, resolvi montar a empresa Nusse. Sou sócio idealizador da empresa Nusse. O primeiro desafio foi o nome. O nome e a logomarca que são muito importantes. O que eu pensei? Eu queria fazer uma coisa. Criar um nome. Que eu pudesse fazer uma homenagem à enfermagem. E que mostrasse, também, o meu trabalho. Então, eu peguei as siglas de enfermeiro em inglês. E criei o Núcleo de Urgência Resgate Serviço Especializado. Que, hoje, a nossa especialização é trabalhar com a PH, atendimento pré-hospitalar, em eventos esportivos. Antes de iniciar a empresa, eu comecei, como enfermeiro, a ver o mercado. E a trabalhar sem ter montado a empresa ainda. A trabalhar para outras empresas, para sentir o mercado, para ver como é que as coisas iam acontecer. Então, eu tive várias oportunidades. Tive várias experiências positivas. Trabalhei na Copa das Confederações. Trabalhei na Copa do Mundo. Trabalhei no UFC Brasília. E isso, eu fui conhecendo o mercado. E fui conhecendo pessoas. Que é muito importante. Antes de você empreender. Certo? Então, a empresa é isso. A empresa é voltada para... Nós temos dois focos. Um, nós trabalhamos com eventos esportivos. E outro, nós fazemos um trabalho social. Daqui a pouquinho eu vou falar o que é o nosso trabalho social. E empreender na enfermagem. Eu trouxe um conceito de empreender na enfermagem. Empreender na enfermagem é ter uma outra visão da enfermagem. Como profissão mais autônoma, independentes e livres para práticas e desenvolvimento da sua ciência. Então, hoje, a nossa profissão é a profissão que tem mais oportunidades. Tem um leque imenso para a gente trabalhar. E como a área de saúde é muito dinâmica. E é muito vasta. Ninguém sabe tudo. Então, você vai focar naquilo que você sabe melhor. E se dedicar a montar alguma coisa nessa área. Bem, nós temos uma possibilidade de trabalhar em várias áreas. Na resolução do COFEM 0570 de 2018. Lá, nós observamos as especialidades da enfermagem. Por área de abrangência. Para vocês terem noção de quanto é grande o nosso leque de atuação. Então, por área de abrangência, nessa resolução, se divide em três áreas. A área número um, que é a saúde coletiva. Saúde coletiva, saúde da criança e do adolescente. Saúde do adulto. Que entra homem, mulher e saúde do idoso. E urgência e emergência. Então, isso tudo está aí na primeira área. A segunda área é a área de gestão. E a terceira é a área de ensino e pesquisa. Então, para não ficar um vídeo muito longo. Eu dei destaque em apenas cinco itens. Que eu acho que são áreas de crescimento. Que quem tiver afinidade para essas áreas. É uma boa oportunidade de se investir. A primeira é as instituições de longa permanência de idosos. As ILPIS. Hoje, nós sabemos que a faixa etária de todas as pessoas, ela está aumentando. Então, nós, graças a Deus, nós estamos tendo uma longevidade. E a possibilidade de você montar um negócio nessa área. E atender o idoso na plenitude. Porque o idoso, às vezes, ele não é aquele idoso com deficiência. Mas ele precisa de atenção, de carinho. De ter um local que ele possa chamar de lar. Então, isso pode ser a ILPIS. Segundo, são as clínicas de assistência. Assistência domiciliar. Para você atuar em uma clínica de assistência domiciliar, é um pouco mais abrangente. Você tem que ter uma equipe multiprofissional. O enfermeiro, ele pode, sim, montar uma clínica de assistência domiciliar. Porém, ele precisa de ter aí, junto com ele, um médico, um fisioterapeuta, nutricionista, assistente social. Uma equipe multiprofissional. Se você pensa em empreender nessa área, já vai pensando que você vai precisar de ter várias pessoas do seu lado. O terceiro que eu achei muito interessante, e eu conheço até uma colega que empreende nessa área, que é os consultórios de práticas integrativas. O que são as práticas integrativas? É você trabalhar com reiki, com acupuntura, trabalhar com bandagem funcional, que é o kinésio tape, com ventosa terapia, cromoterapia. Então, toda essa área, a enfermagem pode atuar e deve atuar. São práticas que hoje já tem uma comprovação científica, né? E tem uma melhora do quadro do paciente muito boa, muito importante. Então, é uma área que está crescendo e merece a nossa atenção. Então, o quarto item é os serviços de treinamentos. Hoje, nós enfermeiros, hoje não, nós sempre precisamos estar nos atualizando. Mas hoje mais ainda, porque as coisas estão muito dinâmicas. Então, nós precisamos sempre estar nos atualizando ali e aprendendo. Se você aprendeu, por que não ensinar? Hoje, nós temos a opção de montar escolas, de fazer cursos abertos. As escolas têm que ter uma ligação com o MEC, mas os cursos abertos, eles não têm essa necessidade. O que eu chamo de curso aberto? Todos aqueles cursos que são de aperfeiçoamento. Você pode montar um curso de suporte básico de vida, falando em APH. Suporte básico de vida, suporte avançado de vida, eletrocardiograma, DEA, que é o desfile doador externo automático. Então, todos esses cursos nós temos a oportunidade de montar. Então, é uma oportunidade também ímpar para a gente se destacar aí nesse mercado. E esse mercado tem dois focos. Você pode montar e você pode também vender hora. Eu sempre falo que é vender hora, que não é o mais importante, ou o mais interessante. Perdão. Que não é o mais interessante. O interessante é você montar o seu curso, montar a sua escola. Mas se você não quer ter esse trabalho, você tem esse nicho de você dar aula em cursos, cursos técnicos, em faculdades, em pós-graduações, tudo isso. Agora, o último é um atendimento pré-hospitalar. Hoje, você tem a possibilidade de montar uma empresa como a minha de atendimento pré-hospitalar. Eu resolvi atuar em eventos esportivos, mas existe um leque muito grande. O atendimento pré-hospitalar, você pode trabalhar com todo tipo de evento. Você pode trabalhar com feiras, com congressos, com shows. Eu já fiz muitos shows. Shows internacionais, shows nacionais. Você pode trabalhar também com o evento esportivo. Você pode trabalhar com remoções, que hoje, nesse momento de pandemia, muitas pessoas estão necessitando de remoções inter-hospitalar, remoção interestadual. E a gente tem a possibilidade de fazer convênios e fazer até remoções aéreas. Certo? E o que eu preciso para montar uma empresa? O primeiro ponto é você ter a ideia e ter a vontade. O segundo é você iniciar seu projeto e ter um contador. Esse contador, ele vai precisar, para iniciar a sua empresa, de um endereço comercial. Você vai ter que ter um endereço comercial, daí ele vai gerar um contrato social. E depois de tudo, ele vai montar a sua empresa e vai gerar um CNPJ. Depois de você ter um CNPJ, não basta só isso para você trabalhar. Você precisa de todas as licenças necessárias para você trabalhar. Então, a primeira que você vai precisar é a licença sanitária. Eu estou falando na área de saúde. Estou falando na área de atendimento pré-hospitalar. Eu estou colocando o exemplo da minha empresa. Então, nós precisamos de uma licença sanitária. Para você tirar essa licença sanitária, nós precisamos de três responsáveis técnicos. Nós precisamos de um responsável técnico enfermeiro, que ele tem que estar inscrito e registrado no Corém. Temos que ter um responsável técnico médico e um responsável técnico farmacêutico. Porque nós vamos trabalhar com fármacos, nós temos que ter um responsável técnico farmacêutico. E temos também que ter o POP de todos os serviços. Todos os serviços que você for prestado dentro da sua empresa tem que ter um POP. Que é o plano operacional padrão, tá? Para você tirar essa licença sanitária, você precisa também de um memorial descritivo do seu escritório, da sua loja, da sua empresa. E esse memorial tem que estar anexado aos documentos que você vai entrar na vigilância sanitária. Nós precisamos de alguns contratos, fazer alguns contratos também. Bem, nós precisamos de um contrato para a esterilização do material. Todo o nosso material que nós utilizamos, ele é estéreo. Então, nós precisamos ter uma empresa que faça essa lavagem desse material e a esterilização. Então, tem várias empresas em Brasília, então você tem que ter um contrato com um. Nós temos que ter também um programa de gestão do lixo. O gerenciamento do resíduo e do resíduo que a gente gera aí no serviço de saúde. Então, existem várias empresas que tem que ter um contrato com ela. E um contrato de manutenção dos equipamentos. Se você for trabalhar só com ambulância básica, você não vai ter equipamento. Aí você não precisa desse contrato. Se você for trabalhar com ambulância UTI, todos os equipamentos têm que ser calibrados mensalmente. E você tem que ter um contrato com essa empresa. Desculpa. Nós precisamos também fazer, elaborar os manuais da empresa. Nós temos os manuais de normas e condutas da enfermagem. Temos o regimento interno da empresa, que isso tem que ser escrito também. Temos que ter, no caso das ambulâncias, as ambulâncias têm que ter o CVV, que é o Certificado de Vistoria de Veículo. Então, todas as ambulâncias têm que ter esse, anualmente, nós tiramos esses certificados. Certo? Fora isso, depois disso tudo, você retira a sua licença sanitária. A empresa tem que estar registrada também no Corém. Você pode escolher ou registrar ela no Corém ou registrar ela no CRM. Se você for trabalhar tanto com médico quanto com enfermeira. Então, ela tem que estar registrada no Corém. E nós temos também que ter um manual de práticas de enfermagem. Beleza? Então, esses são os passo a passo para você registrar a sua empresa. Beleza? Você teve a ideia, você registrou, você começou a trabalhar. Só que hoje, nós vivemos um momento que se você não tiver nas redes sociais, você não vai conseguir muita expressão. Para você aparecer, para você crescer, as pessoas têm que te conhecer. Então, nós temos, hoje, nós temos várias redes sociais, as principais. Hoje, nós temos Instagram, Facebook, o YouTube, o LinkedIn. E uma que apareceu por agora e muita gente não está botando muita fé nela. Mas, ela tem uma entrega orgânica muito grande, que é o TikTok. Aí, todo mundo fala, pô, mas TikTok é coisa de dancinha, de brincadeira. Mas, não é não. Se você entrar lá e pesquisar, tem muito assunto sério, tem muita coisa bacana lá dentro para você ver. Então, a gente tem que aproveitar, enquanto a entrega orgânica dele é muito boa. O que é entrega orgânica? Você lança um vídeo, ele espalha sem você pagar nada. Já o Instagram, o Facebook, você precisa fazer um trabalho de tráfego e pagar para que ele distribua os seus vídeos. Então, é importante que você esteja nessas redes sociais. E como é que você vai fazer para estar nessas redes sociais? Primeiro, você já criou o seu nicho. O importante é que você crie um subnicho. Vamos supor, o meu é enfermagem. E aí, o meu subnicho é atendimento pré-hospitalar. E aí, você pode subnichar mais ainda. Atendimento pré-hospitalar em eventos esportivos. Então, quanto mais você afunilar, melhor. Criou? Então, você vai começar a postar conteúdo. Conteúdo não é dancinha, não é brincadeira. Conteúdo é conteúdo de valor. É um conteúdo que leva alguma coisa para aquela pessoa que está assistindo. Porque hoje, as pessoas procuram a rede social por dois motivos. Ou ela quer aprender alguma coisa, ou ela quer entretenimento. Aí, você tem que ver qual vai ser o seu foco. Se é entretenimento, beleza. Você pode fazer do jeito que você quiser. A dancinha, o storytelling, à vontade. Mas, se é conhecimento, você tem que criar conteúdo de valor. Conteúdo que a pessoa olha assim e fala Rapaz, isso aí é bacana. Vou continuar aqui. Quero saber mais. Entendeu? E começar a postar. Essa postagem tem que ser... Tem que ter uma constância. Se você resolver... Ah, não. Eu vou postar todo dia. Então, para sempre, você vai postar todo dia. Se você resolver... Não, eu vou começar só com uma vez por semana, duas vezes por semana. Você tem que ter um compromisso de postar esse conteúdo naquela plataforma. Uma vez por semana, duas vezes por semana. Beleza? E... Outra coisa importante é o que eu acabei de falar. É a questão do tráfego. Você tem que saber trabalhar com tráfego. Se você não sabe trabalhar com tráfego, você tem que ter um gestor de tráfego para justamente fazer com que a forma que você vai pagar e distribuir o seu conteúdo chegue àquelas pessoas que você quer. Porque não adianta nada você ter uma boa empresa, você ter um mercado promissor, se você não chegar até o seu cliente. Você tem que chegar até o seu cliente. E, às vezes, as pessoas têm a ilusão de que... Pô, eu estou no Instagram e eu tenho sei quantos mil seguidores. Isso, para o ramo empresarial, a gente não leva muito em conta. A gente leva muito em conta se aqueles seguidores seus, eles podem ser convertidos em clientes. Aí, sim, se você tem 7 mil, 10 mil, 100 mil seguidores, e esses seguidores podem, no futuro, ser convertidos em clientes, beleza, você está com a sua rede social, excelente. Mas se você tem 100 mil seguidores, e esses seguidores é parente, é amigo, é pessoas que não vão converter em clientes, a sua rede social está errada. Isso nós estamos falando da parte comercial, tá? É diferente você ter seu Instagram pessoal. Seu Instagram pessoal, você posta lá e você vai... Você tem mais aqui que adicionar seus amigos, seus familiares, isso aí. Beleza? O outro ponto, depois do tráfego, é você fazer um trabalho de captação de lead. O que é captação de lead? Lead é exatamente aquele usuário da rede social, aquela pessoa que está te seguindo, ele pode ser convertido em cliente. Então, é isso, você pega, traz essa pessoa para perto de você e faz um trabalho para ele se converter em cliente. A gente tem que trabalhar também com o funil de vendas, que é um assunto bem extenso, mas aquele que tiver interesse em dar uma pesquisada é muito importante. E os vídeos, nós temos que trabalhar com vídeos. Aquele que não tem a facilidade de gravar, de falar, de editar, pode fazer posts de outra forma. Mas o ideal é que seja vídeo, que o vídeo chama mais atenção, é mais pessoal, chama mais as pessoas para o seu lado. E aí, depois disso tudo, você vai conseguir ampliar a sua agenda e captar mais vendas. Beleza? Então, gente, o meu recado é esse. Para encerrar, eu queria deixar duas, uma historinha e uma mensagem. A historinha que eu trouxe é a história do Mario Sérgio Cortella, que uma vez o filho dele acordou ali na madrugada e chamou ele para conversar, que ele queria saber o que é importante na vida. O que é que você, como é que você faz para você ter sucesso na vida. Aí ele pensou, pensou e falou assim, filho, vaca não dá leite. Aí ele ficou assim e falou assim, ué, vaca não dá leite? É, não dá leite. Você tem que pensar exatamente isso, vaca não dá leite. Aí o filho dele perguntou, pai, por quê? Papai, eu não entendi. A vaca não dá leite. Você tem que acordar três horas da manhã, você tem que entrar no curral, todo sujo de bosta, sentar no banquinho e ordenhar para o leite sair. Então, não basta você ter a vontade de ir lá tomar o leite. Você tem que se esforçar. Você tem que ir lá tirar o leite. Você tem que fazer com que esse leite chegue até a sua mesa, mas com o seu esforço. A gente não pode esperar, ah, eu quero empreender. A gente não pode esperar as coisas caírem do céu. E a gente passa, no empreendedorismo, a gente passa algumas dificuldades, alguns apertos. Um dia está bom, outro dia está ruim. Mas a gente tem a certeza de que tudo vai melhorar. Se você tiver persistência e força de vontade, tudo vai melhorar. E a frase que eu deixo para encerrar é uma frase do Walt Disney. Todos os seus sonhos podem se tornar realidade se você tem coragem para persegui-los. Então, você tem que ir atrás dos seus sonhos. Todos nós somos capazes. Só basta você querer ir atrás. Muito obrigado.